Vai pra bola, bateu pro gol, desviou! Meu Deus! GOOOOOOOL! Pô, pergunta, não pode ir com a camisa do Náutico pro estádio? Não tinha ninguém com a camisa do Náutico? Não pode? Foi proibida? Meu Deus do céu. GOOOOOOOL! Bate no peito! Sente orgulho! É a completa falência do... Doce mel, doce mel... Opa! Colocou no meio das pernas!